Amados irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos a mais uma gotinha bíblica diária. A nossa gotinha bíblica do Antigo Testamento está em Zacarias, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Assim está escrito na Palavra de Deus. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vês? Eu respondi, vejo um rolo voante, que tem vinte côvados de comprimento e dez de largura. Então me disse, esta é a maldição que sai pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição. E qualquer que jurar falsamente será expulso também segundo a mesma. Fala-ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome. Nela pernoitará e consumirá a sua madeira e as suas pedras. E agora, a nossa gotinha bíblica do Novo Testamento, que está em Hebreus, capítulo 1, versículos de 10 a 14. Assim está escrito na Palavra de Deus. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Que Deus nos abençoe.